Oi gente, hoje eu vou mostrar como é a sensação de pentear a Micaela, que é o nosso shih tzu de 6 anos. Opa, parece que ela tá gostando. Tá gostando, Mica? Tá, né? Tá bem bom, né? Agora vamos ver como que a Lolita, que tem 5 meses, reage. Vem, né? Vem, ó, 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 ó a escovinha. Volta, volta aqui, ó a escovinha. Vamos pentear pra ficar bonito. Opa, ó, ó a escovinha. Ah, mas vai ficar tão bonito depois de penteada. Bom, vocês viram aí?